Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Falando de Guerra Quando falamos em guerra, sabemos que o povo russo em uma guerra, é um povo altamente aguerrido, e que lutam até o fim para defender o seu país. Basta lembrar como foi na segunda guerra, personagens e heróis, pessoas comuns que se tornaram heróis na Rússia. Pessoas como o Franco Atirador, Vasily Zaitsev, Lyudmila Pavchenko e Rosa Chanina, que se tornaram ícones e foram considerados heróis da Rússia. Aliás, em um próximo vídeo falarei sobre esses e outros heróis de guerra, mundo afora. Hoje falaremos sobre Roman Filipov, o mais novo herói da Rússia. Mas você sabe quem foi Roman Filipov? Roman Filipov nasceu no dia 13 de agosto de 1984. Após se formar, ele foi para a escola de pilotos da cidade de Krasnodar, onde ficou um bom tempo. Após isso, ele foi transferido para a cidade de Chemigovica. Com seu esforço e sua dedicação, ele foi subindo de posto e logo chegou ao posto de Major. Experiente, o Major Filipov já havia realizado diversas missões na Síria. Mas no dia 3 de fevereiro de 2018, ele realizava uma missão rotineira de patrulhamento a bordo de um Sukhoi S1-25 e acompanhado por outro Sukhoi S1-25. Quando ele foi alvejado, possivelmente por uma arma antiaérea portátil e, por ironia do destino, possivelmente de fabricação russa, o Wigler. Que se trata de uma arma altamente mortal e se torna quase invisíveis aos radares dos aviões. Ou seja, o seu disparo não é muitas vezes detectado pelo radar do avião. Isso aconteceu próximo à cidade de Idlib. O ataque foi reivindicado pelo grupo terrorista que tinha um nome bastante conhecido como Frente ao Nusra. Um grupo que luta contra o governo de Bashar al-Assad e também lutava contra o grupo Estado Islâmico. Após ter sua aeronave atingida, rapidamente o motor começou a pegar fogo. Filipov conseguiu, então, ejetar em segurança. Teria se salvado se não tivesse caído justamente nessa região dos terroristas. E é aqui que, até então, o desconhecido Major Filipov da Força Aérea Russa se torna conhecido pelos seus feitos após ter o avião abatido. Foi quando chegou em solo que ele viu que estava cercado pelos terroristas. Começou uma intensa troca de tiros. Filipov, obviamente, estava sozinho e praticamente cercado pelo inimigo. Mesmo assim, ele não desistiu e lutou bravamente até o final. As fontes divergem muito. Mas, possivelmente, ele matou três terroristas antes de ser completamente cercado. Cercado e possivelmente já sem munições. O que você faria nessa situação? Se renderia ao inimigo e se submeteria a longas e dolorosas sessões de tortura? Teria sido executado com requintes de crueldade? Ou fariam como Filipov fez? Num ato de extrema coragem e bravura, Filipov tirou o pino de sua granada. Não sem antes gritar. Isso é por vocês, rapazes. Possivelmente, ele estava se comunicando com os outros pilotos da Força Aérea Russa. Ao explodir a granada, Filipov morreu na hora e, possivelmente, feriu mais terroristas. Esse ato de bravura e coragem, de lutar sozinho contra vários inimigos, realmente impressionou até os terroristas. Mais tarde, o seu corpo foi resgatado e levado para a Rússia. Ele foi postulamente condecorado com o título de Herói da Rússia. Filipov morreu como herói. Deixou para trás mulher e uma filha. Poderia, entre aspas, ter escolhido o caminho mais fácil de se render, de se entregar, perante a vantagem numérica do inimigo. Poderia ter seguido o instinto humano de quando estamos acuado e se render na esperança de um inimigo ter compaixão de nós e nos liberar, pelo menos deixar vivo. Mas, Filipov sabia que, ao se render, iria se tornar uma peça de tortura nas mãos dos terroristas e teria o vídeo de sua morte espalhado pelos quatro cantos do mundo como uma mensagem dos terroristas. Então, Filipov escolheu a segunda opção, morrer como herói. Morrer lutando. Morrer lutando. Morrer lutando. Morrer lutando. Amém. 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 Amém.